Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Oi! Eu preparei uns toletões coloridos com glitter granulado e tá muito bom. É um dos meus triggers preferidos. Eu já fiz ele aqui no canal, no vídeo do Mel. Vou deixar aqui no card pra você que ainda não viu. Mas hoje o vídeo vai ser especial para os toletes. Toletes, toletes de mel. Então, eu ouvi dizer que se você deixar o like neste vídeo, vai acontecer uma coisa muito especial na sua vida essa semana. Então, é só clicar aqui embaixo. E agora, eu vou apresentar para vocês as minhas obras de arte. Esse daqui era para ter ficado maravilhoso de lindo. Mas ficou essa bodega aqui. Era para ele ter ficado azulzinho com granulado. Mas ficou... Ficou essa coisa. Bom, vamos provar então, né? Tá muito duro. Tá muito duro isso aqui. Tem que esperar um pouco. Hum... O puro sabor do mel com granulado. Olha que bonito. Granulado. Olha que bonito. Que bonito ! É muito bom! Está com muito granulado. É muito bom. Tirei a parte com o granulado Porque estava Estourando Tirei a parte Tirei a parte Uma delícia Ainda bem Que eu tenho mais Dois Para comer Nesse vídeo Sorte que eu gosto de mel Então Fiquem tranquilos Quanto a isso Pausa Pausa Para tomar Uma aguinha Tirei 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 E vamos de mais toletão O próximo, é um ketchup O próximo, é um chão 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 Está um pouco derretido É um chão 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 Uma engraçada é que eu botei corante laranja neon, mas como o mel é amarelo, ele ficou vermelho, mas ficou bonitão. Sushi é tudo bom. Vou passar em você. Brincadeira. Chega, chega de vermelho. O próximo é bem barbe greu. Achei que ficou bem bonito. Vamos ver o resultado. Tive que botar assim, de cabeça para baixo, porque eu não tinha mel o suficiente. Parece que ficou perfeito. Então, vamos testar. Que lindo, que lindo. Ai, desse lado. Olha, que perfeito. Tinto demais. Parece que eu tô comendo, mastigando areia. Brincadeira, não é tão ruim. Só engraçado a sensação no dente. Ai, mas ficou tão lindo. Olha que lindo. Claro. Só que você não fica valiente. Vou passar de batom Até que ficou bonito Batom glitter Eu espero que você tenha gostado Dos sons E que tenha achado satisfatório Tenha sentido um soninho Ou um relaxamento Ou que só tenha gostado De ver esse vídeo cheio de Nojeiras Mas então, tá bom Beijinho A gente se vê no próximo vídeo Combinado? Tudo de bom pra você E até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau